A inflação não está dando trégua, esse índice acima de 0,5% ao mês faz com que a gente talvez chegue ao fim de 2021 com índice acumulado de inflação em 12 meses superior ao teto da meta estabelecida pelo Banco Central. O que se diz é que esse é um ano de choque de demanda, especialmente minério de ferro, preços do petróleo, preços de vários alimentos subiram muito além do que se esperava, houve um choque de demanda, a volta da economia funcionando, não que a pandemia esteja resolvida, mas à medida que as coisas voltam a funcionar normalmente, entre aspas, há uma recuperação da demanda. E a recuperação é muito mais rápida do que a capacidade da gente produzir e ofertar esse produto. A gente tem um problema grande em todo o setor industrial, no mundo, que é a produção de chips, por exemplo. Chips que são usados, semicondutores que são usados em quase tudo que a indústria hoje produz, de eletrodoméstico, automóvel, máquina, enfim, tudo hoje é digitalizado. Então a base disso é o semicondutor, daí você cria um sistema digital de processamento também. Então o mundo está vivendo esse momento de choque, petróleo, minérios, metais, alimentos, ou componentes tipo chips, que os preços subiram. E a gente teve isso também conjugado a uma devaluação forte do real. O real devaluizou muito e não está conseguindo ter uma recuperação como se imaginava. A gente acreditava que a cotação paridade real dólar caísse abaixo de R$ 5,00, e ela está resistindo. Quando bate a lei em R$ 5,00, volta um pouquinho, volta um pouquinho, e com isso os preços em geral estão muito altos. Bom, então o resultado é que a inflação acumulada em 12 meses, nesse momento, no meio do ano, ela ultrapassa o nível de 8%. E se a gente olhar para o atacado, é até o dobro disso. Só os preços no atacado subiram o dobro, 17%, 18%. É até um milagre que isso não tenha sido repassado para os preços finais ao consumidor. Mas de qualquer maneira, o custo de vida subiu muito. Subiu muito, especialmente naquilo que a gente consome quando você vai ao supermercado. Alimentos, produtos de uso, higiene, limpeza, coisas que a gente usa normalmente. Aí remédios também, o careceiro. Houve uma alta generalizada de preços. Ração de... Só o reclamo, ração para animais, para cachorrinhos, gatos e tal. Deu uma pancada para cima, por causa do que a carne, a carne encareceu. Que é uma base dessas rações mesmo, sendo uma carne segunda. Não há muito o que se fazer. O que o mercado financeiro hoje especula, para segurar um pouco isso, o Banco Central vai ter que subir a taxa Selic. E essa taxa subiria para 7% ao ano. Eu espero que isso não chegue a acontecer. O Banco Central está sempre olhando mais para frente. Então toda vez que você puxa o freio de mão, hoje, o carro vai parar lá na frente. Talvez agora já não seja mais necessário. Talvez tivesse que subir antes. Mas agora isso vai frear a economia lá no ano que vem, quando esse ritmo de crescimento no mundo inteiro já vai dar uma... uma planeada, quer dizer, vai diminuir um pouco. Então não vai ter essa pressão de demanda que se fala. Então já no ano que vem, a inflação mesmo no Brasil, ela cairia para um patamar mais próximo do centro da meta, em torno de 3,5% ao ano. Tomara que isso aconteça. A gente não está tendo aumento de salário, né? O câmbio, pelo visto, não vai dar essa pancada mais para cima. Mesmo que não caia, ele não deve dar um salto para cima. A discussão toda vai ser essa. O Banco Central puxa a taxa Selic para 7% ou para ali em 6,25, 6,5%, que é, eu acredito, o limite que a gente deveria tentar manter para não desorganizar, não mexer nos fluxos financeiros, não criar movimentos especulativos. Essa é uma discussão que a gente vai ter ao longo desse segundo semestre. O Banco Central puxa a taxa Selic para 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 a taxa Selic,